Vem aí a 2ª edição do Mozefo Young Leaders. Quer fazer parte? É simples! Vá ao site do Mozefo Young Leaders através do telemóvel ou computador. Clica no botão de registro, preencha a ficha de inscrição, clica em comprar, pode fazer o pagamento via transferência bancária ou via online. Ao fazer a transferência bancária, envia o comprovativo para o seguinte e-mail. pagamentos.mozefo.com e o bilhete será enviado para o seu e-mail 24 horas após a recepção do comprovativo de compra. Ao fazer a transferência via online, receberá por e-mail o comprovativo do pagamento. Acompanhe todas as novidades sobre este fórum através do aplicativo Mozefo e ficamos à espera de si nos dias 28 e 29 de novembro em Maputo. Não perca esta oportunidade de fazer parte do Mozefo Young Leaders porque o futuro somos nós.